E neste mês os amantes do turismo poderão participar de mais um encontro acadêmico sobre o assunto. O evento vai discutir as atividades turísticas feitas por populações tradicionais e povos indígenas na região norte. Estão abertas as inscrições para quem vai participar do sexto encontro de turismo de base comunitária da Amazônia. Eu converso agora com um dos coordenadores, professor Bruno de Brito. Professor, como serão essas inscrições e quem pode participar desse encontro? As inscrições são feitas exclusivamente no site da Universidade Federal de Roraima, no endereço ufrr.br barra TCA. O evento é voltado para os alunos, os acadêmicos dos cursos de turismo, dos cursos de administração, de história, geografia. De uma forma geral, o evento é aberto a toda a comunidade. Especialmente, eu faço o meu convite para as nossas comunidades indígenas que estão espalhadas por Roraima toda, que têm interesse em trabalhar e articular o desenvolvimento da sua região juntamente com o turismo. Então, o turismo pode se transformar em uma ferramenta de desenvolvimento. E eu convido a todos para participar e acessar a programação do evento no endereço que eu acabei de falar. O encontro ocorrerá na Universidade Federal de Roraima no período de 22 a 26 de março, com o tema protagonismo das populações tradicionais e povos indígenas. O evento é organizado em parceria com o Instituto Federal de Roraima, Universidade Estadual de Roraima, SEBRAE, Faculdade Estácio da Amazônia e Universidade Estadual do Amazonas. Universidade Estadual de Roraima